Eu fui num samba de roda, lá na casa do Edu Quando o samba escritou, apareceu o peru Por ali rasta a casa a fazenda A varia se andou, o banho do peru A varia se andou, o banho do peru Não aguenta mais ouvir Eu fui num samba de roda, lá na casa do Edu Quando o samba escritou, apareceu o peru Por ali rasta a casa a fazenda A varia se andou, o banho do peru Falou nos aguardes, pega e leva pra todos Meu ouvido não aguenta mais ouvir A varia se andou, o banho do peru 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 A varia se andou, o banho do peru